Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira com um caminhão carregado de notícias e informações do nosso Flamengo pra você. Mas antes de qualquer coisa, calma, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. Lembrar você, quer ganhar essa camisa aqui, camisa do Gerson Coringa, toda autografada, camisa do Gerson, camisa de jogo, toda autografada pelo time do Mengão. Mas esse celular, mais a réplica da Taça do Campeonato Brasileiro, a réplica da Libertadores, mano, assiste o vídeo completo que eu vou te ensinar como você pode ganhar todos esses prêmios. Mas agora vamos falar de tudo que está acontecendo no Flamengo. Injustiça com o Gabigol, o Flamengo perdendo o Maracanã pra Comebol. Vou falar também sobre um jogador que tem a multa superior a 281 milhões de reais, que pode também ser negociado no mesmo comboio, no mesmo balaio que vai o Lincoln. Pode estar indo esse garoto embora do nosso Mengão. Então acompanhe o vídeo completo pra ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Bom, já começo o vídeo falando da seleção da rodada. Ontem a CBF exibiu em suas redes sociais a seleção da rodada. Os melhores jogadores de cada posição dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Do Flamengo teve cinco jogadores. Foram eles Maurício Isen na lateral direita, o Gerson, o Coringa, o Felipe Luiz, o Pedro e o Rogério Senne, que é o técnico do Mengão. Foram aí os jogadores da seleção da rodada. Falando de Gerson, ontem o capítulo entre Gerson, Flamengo e Índio Ramires recebeu um novo capítulo. Porque o torcedor do Bahia ontem, ele foi colocar lá uma imagem que parecia o Bruno Henrique xingando o cara. Só que ele não se ligou que nessa imagem o Índio Ramires, mano, tipo assim, ele solta uma injúria racial contra o Bruno Henrique, contra o Bruno Henrique também. Bem, ele fez com o Gerson e fez com o Bruno Henrique. Só que com o Gerson, nenhuma câmera pegou. Contra o Bruno Henrique, ficou nítido. Inclusive, o Flamengo convocou três especialistas e os três especialistas, dá para ver, ele falando para o Bruno Henrique a mesma coisa que ele havia falado para o Gerson. Cala a boca, seu negro. Então agora, na minha opinião, a CBF, o STJD e o próprio Bahia devem tomar atitude, porque agora está provado que ele foi racista, que ele foi desumano dentro do campo. Tá certo? O Flamengo já está correndo atrás também, já está tentando resolver essa situação toda, toda, junto ao STJD, junto à CBF, junto à justiça comum também, porque racismo é crime. Não só um crime desportivo, mas também um crime civil. Bom, vamos falar agora, já que eu estou falando aí de Bruno Henrique, vamos falar agora da situação do Gabigol, né? Porque eu estou falando igual do STJD. Mano, a situação do Gabigol vai ficar por isso mesmo. O STJD entrou no período de recesso, do dia 22 até o dia 4 de janeiro. Então não vai ter como o Flamengo... Essa situação do Gerson não deu tempo do Flamengo ir lá e recorrer ao STJD. A situação é basicamente a seguinte. O STJD entrou em recesso e o Gabigol vai ter que cumprir a punição no próximo sábado, dia 26. A ideia do Flamengo era levar as imagens ao STJD, as imagens do Gabigol caindo, que mostra claramente que o Gabigol não xingou o juiz, que o Gabigol foi injustiçado. Mano, na moral, aquele juiz tinha que ficar, na minha opinião, uns 10 jogos sem apitar. Uns 10 não, uns 3, umas 3 temporadas sem apitar jogo nenhum. Porque o cara foi injusto, injusto. Está nítido, o Gabigol cai e não xinga o juiz. Ele nem fala, nem abre a boca para o juiz chegar e expulsar ele com 9 minutos. O Flamengo pretendia levar as imagens até o STJD e tentar um efeito suspensivo para o Gabigol poder jogar no próximo final de semana. Mas o STJD entrou em recesso, recesso final de ano, até o dia 4 de janeiro. Então, a situação do Gabigol não vai dar para ser revertida, já que o STJD está em recesso. E não vai ter como também eles nem marcarem o julgamento antes. Não vai ter como eles marcarem o julgamento antes, porque ainda vão ter que julgar o Gabigol. O Gabigol ainda vai ser julgado. Ainda corre o risco de ser punido. Ainda corre o risco de ser punido. Absurdo o negócio desse. Mas é o futebol brasileiro. Então, não vai dar tempo do Flamengo tentar retirar a punição de um jogo pelo cartão vermelho. Não vai dar tempo dele julgarem o Gabigol para ver se o Gabigol pode pegar mais jogos de suspensão. O Gabigol vai ser julgado. Além de ser julgado, tem aquele lance que ele saiu no túnel. Realmente ele falou. Falou, não falei não, mas agora eu vou falar na razão dele. Eu não tiro a razão do jogador não. Porque, mano, na moral, numa dessa, como é que o cara vai ter a cabeça boa para a conversa? Os caras estão querendo prejudicar o Flamengo de qualquer jeito. De qualquer jeito. Estão fazendo de tudo que eles podem para prejudicar o Flamengo. E por falar nisso, aí não tem muito a ver, assim, não é nem querendo prejudicar o Flamengo. Antes de eu falar dessa negociação com um garoto de 281 milhões, deixa eu falar disso aqui. A Comebol, ela pretende interditar o Maracanã aí no dia 11 de janeiro. Porque, afinal, é no dia 30 de janeiro no Maracanã. E daí a situação é basicamente a seguinte. O Flamengo ficaria uma rodada sem conseguir jogar no Maracanã. E seria justo o jogo contra o Palmeiras. A gente ainda não sabe onde o Flamengo vai querer mandar esse campo, esse jogo. Você vai querer mandar esse jogo lá em Brasília. Você vai querer mandar esse jogo em algum outro lugar. Mas a Comebol trabalha aí com a expectativa do dia 11 de janeiro parar o Maracanã. Não tem mais jogo nenhum no Maracanã para preservar o gramado. E para tentar aí manter o gramado no melhor padrão possível para a final, que é no dia 30. Se isso acontecer, o Flamengo perde o Maracanã para o jogo contra o Palmeiras. E o Botafogo, o Fluminense, perde para o jogo contra o Esporte, contra o Botafogo e contra o Goiás. Então a gente tem que ficar atento também nisso. Porque se tiver que jogar com o Palmeiras, o Flamengo tem que correr para achar um outro estádio, para achar um outro lugar, para fazer alguma outra coisa, para tentar mudar isso aí. O jogo entre Flamengo e Palmeiras aconteceria pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e seria no Maracanã. Se isso aí acontecer da Comebol pegar o Maracanã, não tem como ser o jogo no Maracanã. Ô Flazoeiro, que menino é esse que pode ser negociado? O nome dele é Yuri Oliveira. Ele é um dos principais cobradores de falta do Sub-20. Jogador muito bom, meio campo de 19 anos. É um dos artilheiros do Sub-20 que tem sete gols. Ele fica atrás apenas de Lázaro, que tem oito. E Lázaro tem oito porque fez três no último final de semana. Senão ele teria mais gols do que o Lázaro, né? O Lázaro tinha cinco, ele tinha sete. E ele está machucado. E é um jogador muito bom. Já vi esse menino jogando. Ele é muito bom de bola. Muito bom de bola. Ele tem contrato com o Flamengo até 2022. E a multa é recisória de 45 milhões de euros. Cerca de 281 milhões de reais. O que acontece? O mesmo empresário dele é o empresário do Lincoln. O empresário do Lincoln, mano, está uma situação assim meio ruim entre Flamengo e Lincoln e seus empresários e seus agentes. Não está uma situação boa. Está claro isso para todo mundo. Está claro? Todo mundo ficou muito claro que não ficou boa a situação. Então, o que acontece? Esse Yuri Oliveira está sendo negociado. Está sendo oferecido no mesmo comboio que vai o Lincoln para aquele time lá da... Para aquele time lá da... Da... Da Inglaterra. O Hudsfield. Hudsfield. Eu acho que é assim que se fala. Hudsfield. Aquele Hudsfield. A ideia do empresário é trazer uma proposta conjunta dos dois jogadores. E iriam os dois por empréstimo. Tanto o Meia, o Yuri, como também o Lincoln. Esse garoto é muito bom de bola. Eu acho que o Flamengo deveria colocar uma lupa em cima desse menino. Talvez, na minha opinião, se for de emprestar, emprestar para algum time aqui no Brasil, para o Flamengo se manter olhando ele, se manter vendo ele. Porque esse menino, de fato, é muito bom de bola. Já o Lincoln também é bom de bola. O Lincoln não é um jogador ruim de bola. O Lincoln está numa fase ruim. O Lincoln não está numa fase boa. Daí o Lincoln, eu acho, que tem que emprestar, tem que vender. Não tem mais clima para manter o Lincoln aqui no nosso Flamengo. Eu queria saber de você. Você emprestaria esse menino, Yuri Oliveira? Você que já conhece o jogador, você já viu alguma partida? Você emprestaria? Você não emprestaria? O que você faria se você fosse o Mengão? Coloca, por favor, nos comentários. Porque o seu comentário é muito importante para o nosso canal. Chegou a hora. A hora dos presentes. Mano, como é que eu faço, Frazueiro, para ganhar essa camisa? Para ganhar esse celulazão aqui. Celulazão LG K22 com 13 megapixels de câmera inteligente. Essa réplica da taça do câmera brasileiro. Essa réplica da Libertadores. Tem uma bola. Mano, tem muito presente. E vai tudo para uma pessoa só. Só um ganhador. Como é que eu faço? Vai lá no meu Instagram. Flazueiro oficial. Vai lá no meu Instagram e participa do sorteio. É uma parceria que eu fiz com o Rafa Lamello, com a Julia Matos, com a loja Nação Rubro Negra. E consegui um caminhão de presente para vocês. O sorteio vai ser no dia 3 de janeiro. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para você ir lá no meu Instagram e participar dessa brincadeira. Participa. Só ganha quem participa. Se você não participar, não tem como você ganhar. Então vai lá no meu Instagram. Flazueiro oficial. Eu deixei o post lá. Ou então você pega lá. Vai lá nos stories. Já está o link lá para vocês arrastarem para cima. Participa da brincadeira. Só ganha quem participa. E todos esses prêmios podem ser seus. Beleza? Então muito obrigado por tudo. Ah, lembrar também. O bolão em nosso aplicativo já está aberto. Dá o palpite para o jogo de domingo. Muito obrigado por tudo. Quem não for inscrito no canal, mano. Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o seu like. Porque o seu like ajuda muito o nosso trabalho. Ajuda muito o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. E é nóis.